Em cada casa é um caso. Tem aqueles que não precisam de muito para se manter no mês. Eu não sei, eu ando pouco aqui. As compras que eu faço é pouca também. Já em outras, as compras são maiores e sentido a diferença em cada centavo. As coisas não estão tão difíceis, tão caras, mas eu não sei como, né? A gente compra a mesma coisa. A pesquisa é referente aos meses de junho e julho do ano passado. Agora em 2023, houve aumento na cesta básica cerca de 0,87%. Mas a variação climática contribuiu na redução de alguns alimentos, como feijão, farinha e o popular, tomate. Dentre os produtos que tiveram queda no mercado, que compõem a cesta básica, a gente pode observar que tanto o feijão quanto o tomate, eles tiveram essa queda devido ao clima. O clima seco contribuiu bastante para a colheita e isso teve um impacto positivo para o consumidor, que teve uma queda nos seus valores, tanto do tomate quanto do feijão. Além disso, é muito importante destacar que hoje o consumidor que recebe um salário mínimo, ele precisa trabalhar, ter uma jornada de trabalho de 91 horas e 12 minutos para poder comprar uma cesta básica. Já no feijão, o quilo que chegou a 10 reais hoje é possível encontrar a partir de 6,50. Seu agripino vende o grão e mesmo com a baixa no valor, os clientes não deixam de peixinchar. O povo chorava mais do que o menino novo, mas agora tá bom. 10 a nova, a farinha chegou a 8, a 10, tá bom. 10 a nova, a 10, tá bom.